Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Daniel Martins. Aqui há uns anos, muitos falava sem correr. Em São Pedro do Sul, esperava-se pelo dia 25 de Abril para se fazer a corrida habitual deste dia. E era isso mesmo que se fazia. Corria-se. Claro que já existiam escorta-matos. Depois, para o comum dos mortais, a coisa evoluiu para as maratonas, meias-maratonas e mini-maratonas, mais umas quantas são silvestres, espalhadas por todo o país. Agora, mais recentemente, começamos a ouvir falar em running por tudo quanto é lado. Penso mesmo que já nem existem sapatilhas de atletismo, mas sim de running, camisolas de running, calções de running, relógios de running. A somar ao dito running, existe ainda algo mais específico e custoso. Mas igualmente na moda, os ultratrails. Claro está que, neste momento, existem já tantas associações de ultratrail como de columbofilia. Os nomes mudam, mas o fim é o mesmo. Correr. Correr muito e depressa. Tão depressa quanto as pernas o permitirem. Porquê é que me refiro a todos estes nomes mais ou menos pomposos para a corrida? Primeiro, porque está na moda e porque é barato. Bastam mesmo uns ténis, uma t-shirt, mais ou menos ventilada, e uns calções. Segundo, porque o nosso conselho reúne todas as condições para se transformar no centro do running. Vá, na capital do running. Acho que ainda não existe. Isso não existe porque não havemos de ser nós a criá-la. Temos as condições para todo o tipo de corrida, trails, ultra-trails, a orientação, a pé e de bicicleta. Basta criar a marca, trabalhá-la e divulgá-la. Já, enquanto é tempo, enquanto é moda. Os hoteleiros agradecerão, assim como a restauração. A Thermalistur também se para isso trabalhar, divulgando os tratamentos relaxantes após as corridas. Mas, quiçá até se não nasce uma qualquer loção da marca Aqua com propriedades específicas para o running. Aqui há uns anos, propusemos numa Assembleia Municipal que São Pedro do Sul se assumisse como capital dos desportos radicais. A então maioria do PSD chumbou a proposta. Pode ser que esta, que agora faço, depois de mais aprofundada, vá para a frente. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.